Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Genildo Souza, este é o canal Sertão Sincero. Oi, meus amores. Manhã linda de segunda-feira, pessoal. Estamos contentes aí, ok? Por quê? Porque choveu no sertão, né, Nininha? Bastante. Pois é, pessoal. Chuva. O ser humano, pessoal, é um ser assim que ele nunca está satisfeito, na verdade, com as coisas que acontecem, não é? Mas a gente tem que dar graças a Deus, pessoal, porque nós temos amigos nossos no sul aí que estão padecendo pela seca. E seca é um fenômeno quase que normal acontecer aqui no Nordeste, não é? Mas agora, esse ano, né, diferente... Mosquitinho do Rosófila aqui é complicado. Diferente de outros anos, ok, pessoal? Esse ano vai completar 10 anos que nós estamos residindo aqui, ok? E aí, a gente nunca tinha visto, por exemplo, o mês de janeiro até hoje, não é, Nininha? Isso. Chover, pessoal. E está chovendo. Aí tem aquele pessoal, que é o pessoal do pessimismo, que fala, não é bom janeiro chover. Então, nós vamos torcer, pessoal. O ser humano esperançoso, ele vai torcer que chova janeiro, fevereiro, março, que tenha chuva normal, como o resto do Brasil. Mas esse ano tem um fenômeno lá, Nininha, e está invertendo as coisas, né? E nós temos amigos nossos aí, né, Nininha, no sul, que está sofrendo com seca, pessoal, entendeu? A última chuva foi em novembro, não sei, até antes, e poucos milímetros, não é? Eu estava olhando ainda pouco ali, né, sobre previsão, porque as nuvens continuam carregadas, ok? E tem aí previsão de até 50 milímetros, né? Nós tivemos relatos aí, que a gente está assistindo o vídeo dos amigos, que choveu 10 milímetros, realmente. Para que ele tenha lavoura, a pessoa estava com soja, milho plantado, é complicado. Pois é, pessoal. Aí aqui a chuva, veio uma chuva repentina, né, Nininha? Não tinha nem formação. Tinha, estava uma formação lá no oeste, outra formaçãozinha aqui no leste, mas não era para ser do jeito, de acordo com nós, seres humanos, que não mandamos em nada, né? Nem governador, nem presidente, nem deputado, nem vereador, não mandam em nada, não. Olha quem manda. Papai do céu, né? Entendeu? Então, quer dizer, aí para a gente, não, mas não tinha formação, né? Tem uma história na Bíblia aí que o profeta fala para o auxiliar dele, vai olhar na janela lá, que tamanho que tem? Tem uma nuvem do tamanho de uma mão, não é? De uma mão. E aí, o que que acontece? Aí veio aquela chuva, entendeu? Então, nós tínhamos visto aquela formação, né, e começou a dar trovões, né, Nininha? Raios, né? Relâmpagos, não é? Raios aqui não é assim muito comum, né? Relâmpagos, né? E aí, os trovões, né? Porque o trovão é sinal de chuva mesmo. E veio aquela formação e foi repentina. Meia hora. E nós vamos mostrar para vocês como é que ficou. Não é, Nininha? Isso. Tá certo. Então, vamos lá. Olha lá, pessoal. Aquilo ali, ó, é maniçoba, acho que não dá para enxergar bem, ó. A galha caiu, ok? Isso aqui foi embaixo, ó. Uma, umas macaxeiras que a gente tem aqui, olha. Entendeu? Que ela saiu tombando tudo, ó. Tombando tudo, pessoal, ó. Saiu tombando tudo. Tudinho, olha. É, isso aqui, ó. Eu tinha começado, não cheguei ao final. Tem uma parte aqui que tem. É, nós tínhamos começado. Olha aí, pessoal. Dê uma olhada, ó. Tá vendo, ó. Olha aqui, ó. Olha o pé de macaxeira, ó. Um pé grande, ó. Entendeu? Mas isso aqui não é nada, não, pessoal. Nós temos mais coisas, é, então. Tem um outro pé ali. Vamos aqui, nininha. Que nós vamos mostrar para você. A nininha estava há dias, né, nininha? Falando. Olha, meu amor. Escora o pé de... De que mesmo, nininha? Girassol, né? Escora o girassol. E aí? Tá vendo, irmão? Tá vendo mais, né? É, é. Olha aí, então. Ele tá... Aquele que tá na galha do pé de... De maracujá. De maracujá, é. O maracujá pode pegar ali. E as telhas? É, nós vamos caminhar para lá. E mostrar para os nossos... Nossos amigos aí. O que que aconteceu. Você vai plantar o feijão hoje? Pois é, pessoal. Olha aí, com chuva. Nós estávamos esperando a chuva. Então, vamos plantar feijão. Aqui, pessoal, no baixo. Olha o pé de pimenta. Olha. Aqui na porta de casa, ó. Veio para o chão. Tá vendo, ó. Tá vendo ali, ó. Depois eu vou ter que colocar uma escora. Olha lá o pé de girassol. E aqui, pessoal. Olha o estrago ali, ó. Tá vendo, ó. Vocês estão vendo, ó. Eu e a nininha, nós estávamos dentro dessa casa aí. Que é a casa do fogão, ó. Tá vendo, ó. Aí, ó. Nós estávamos aí dentro, né. E aqui é a nossa porta da cozinha, né. E aí, começou a voar essas telhas todas. Aí, a nininha ficou apavorada. A minha filha estava lá dentro. Entendeu? No fim, minha filha até passou mal. Olha só, pessoal. Como é que foi aí, ó. A ventania. Ok? Então, nos acompanha aí, ó. Essa telha estava aqui, meu bem. É. Olha aí, ó. O pé de tombou todo. Com tantas flores, ó. Daqui a pouco eu vou consertar. É. Não mexe não, nininha. Que depois é para pôr no lugar, é. Ele está. Aqui, ó. Pé de tomate, pessoal, ó. Tá vendo, ó. Os pés de quiabo também, ó. É, os pés de quiabo todos. Eu olhei, nininha. Ó, vou ter que escorar tudo. Arrumar escora aí, pessoal. Tem uns tomatinhos bonitos. O bicho não atacou, olha. E tombou. Eu tinha colocado essa escora, ó. Recentemente, ó. Vou ter que colocar outra. Ok? Tá vendo? É bom para quê? Para os canteiros de coentro, pessoal. Que nasceu assim, falhadinho, né? Entendeu? Aí, ó. Derrubou o pé de mamão, pessoal. Olha. Tá vendo, olha. Olha aqui, ó. Foi forte mesmo a ventania que deu. Olha. Os pés de quiabo, ó. Ele saiu tombando tudo, ó. Tá vendo aí, nininha? Olha. Tá vendo, ó. Tem um quiabo aqui, ó. É, aí, ó. Olha lá, ó. Que lindo, hein? É. Olha aí, ó. Ó. E tem outros nascendo aí, ó. E tombou, pessoal. Tombou. Olha aí. Tem que colocar escora em todos, né? Tem que colocar escora em todos. Lá tem outros ali na frente, ó. Olha o pé de... Tombado. A tela, né? É, olha aí. A tela, pessoal, que te separa para as galinhas ficarem. Olha aí, ó. Tombou, ó. Caiu, ó. Tá vendo, ó. Ok, ó. Vou ter que arrumar trabalho, ó. Tem muito trabalho aí. Mais trabalho. Mais trabalho, né? Ok, pessoal. Aí nós temos algo ali na frente, ali, surpreendente. Que nós vamos mostrar para você. Era a minha garagem. Eu estava colocando o carro lá. E a garagem veio para o chão, pessoal. Vamos lá, nininha? Vamos. Nós descobrimos isso aí à tarde. Já estava quase escurecendo. Quando aconteceu essa chuva, pessoal. Aí depois... Tem mais peste, mas olha a caneta aqui. É, tombados aí tem, ó. Olha só. Aí. Todos tombados, ó. Olha só o pé da rosa ali também, ó. Oi? É, mas não caiu por causa que ela estava segura, nininha. Tá vendo, ó. Aí aqui está a informação da raiz, pessoal. É complicado, ó. Aqui, cheirando a rosa. Mas nós vamos arrumá-la, nininha. Amarra, hein? Aí, tá vendo? Aquela árvore que brota à toa, ó. É. Aqui, pessoal, foi... Foi a chuva. Foi forte, forte, forte. Agora vejam o que nós temos aqui para mostrar para ver a consequência mesmo da chuva. Olha aí, pessoal. Isso é uma árvore grande, ó. Ok? Isso aqui era a garagem do meu carro, porque... Quando a gente não tem dinheiro aqui no Nordeste, a gente coloca o carro embaixo da árvore. Olha o que aconteceu, ó. A mangueira de gotejamento, pessoal. Olha lá. Tem pés de macaxeira tombado para lá. Olha aí, ó. Tá vendo, ó. E olha aí como é que ficou, ó. Tá vendo, ó. Olha. Olha o estrago, ó. Tá vendo, ó. Nininha consertando ali. Aí, aqui não tem jeito, pessoal. Tá vendo, ó. E o cachorro fica ali, né. É, o cachorro fica mais para baixo lá. Cachorro aqui também a gente coloca embaixo de árvore, porque às vezes não se acostuma com a casinha, que é muito quente, pessoal. Aí, para não colocarmos na casinha, a pessoa coloca embaixo de árvore. Olha só. O tamanho dessa árvore. Entendeu? E olha o que aconteceu. Veio para o chão. Depois eu vou ter que trabalhar com o machado aqui. Depois que eu voltar da plantação de feijão, que eu vou plantar o feijão. Aí, pessoal. Vou vir para cá, olha. Tá vendo aí, ó. Já há um tempo que estava essa árvore. Ok. E aí, olha aí, ó. Tá vendo, ó. As consequências da chuva forte. Ela veio todinha para o chão. Aí era o pé do quê? De laranja? É, laranja. Tá vendo? Tinha um pé de laranja ao lado. Veio para o chão também, ó. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. Aí, ó. Aí o vizinho relatou para a gente que caiu ontem, acabou a energia elétrica, né? Olha lá, ó. Galha cortada, quebrada, ó. Ali tinha um pé de cajueiro centenário ali para frente, ó. Um outro vizinho lá, onde a galha, o fio de eletricidade passava pelo meio. Aí tombou. E aí, o que aconteceu? Arrastou o fio. É isso mesmo. É. Aí o pessoal foi lá poder derrubar essa árvore para poder restabelecer a energia elétrica, pessoal. Então, foi isso. Nós estamos contentes, porque nós vamos plantar o feijão daqui a pouco. Mas olha aí, ó. Veja a consequência, pessoal. É isso aí, ó. Ok? Pois é, pessoal. O que nós queríamos mostrar para vocês hoje era isso aí, ok? Faz parte. Não é? Faz parte. Nós temos lá. Vamos postar depois. Nós tínhamos feito depois daquela cata, daqueles limõezinhos. Nós voltamos. Aí descobrimos uma galinha. Tirou seis pintinhos ontem. Estava chocando. Seis ovos não foi nós que colocamos, não é, Leninha? Não. Foi você que encontrou o ninho já com... Ela chocando. Nós não temos esse hábito. Aí tinha lá um tanquinho lá atrás, lá que a gente improvisou. Fez uma gambiarra, um tanquinho, há um tempo atrás, para elas botarem. Aí essa galinha sumiu. Quando a gente foi procurar, encontrei a galinha lá chocando esses seis ovos. Ok? Então, o que aconteceu? Essa galinha ontem tirou esses seis pintinhos. E nós tivemos todo um trabalho para colocá-la naquele viveiro que estava aqueles franguinhos. Lá depois a nininha, graças a Deus, falou não. Mudou de ideia. Ainda bem, pessoal. Porque se essa galinha estivesse no chão com os pintinhos ou solta, não teria sobrevivido a essa tempestade que deu ontem. Aí nós colocamos ela naquele viveirinho que é suspenso. Ok? E também o plástico. O tempo já tinha comido aquele plástico que envolvia. Ok? Aí eu fui mais... A tarde eu fui lá olhar e ela estava toda encolhida lá dos pintinhos embaixo dela, né? Aí eu achei que tinha... Não tinha sobrevivido. Mas graças a Deus agora nós fomos olhar lá agora há pouco, né, nininha? Estão bem bonitinhas. Ela estava lá, nós colocamos uma quireirinha e graças a Deus eles vão lutando desse jeito. Porque aqui tem muito gavião, pessoal. E a luta é grande. Mas nós agradecemos a Deus, né, nininha? É, mas eu também nem sei se a gente vai postar porque como está atrasada a internet, então eu não sei se a gente vai ficar com a internet ou eles vão cortar, né? Porque está atrasado, né? É, então, mas isso aí é tudo negociável. Vamos ver como é que vai ficar, não é, pessoal? Pois é, e tem mais... O problema mais é aquele negócio, aquele caso da antena, né? As drosófila estão... Pois é, ainda há pouco já caíram outros pingos. Tem informação, pessoal? Olha aí, ó. Está vendo, ó? Mas está calor, né? Está abafado. Está abafado, está caindo uns chuvisquinhos, entendeu? Mas é assim mesmo. Já agradecemos a Deus e daqui a pouco eu vou lá plantar feijão lá atrás, naquela parte lá. E quem sabe eu faço um trabalho para vocês aí, não é? Ana Gaúcha, Deus abençoe. Abraço, Ana. Paulo de Limeira, fique com Deus. Deus te abençoe. Abraço. Abraço na Mari, ok? Abraço, Mari. Entendeu? Nurse Ju, apareça, Nurse. Nós estamos com saudade, Ju. Ok, saudade. Estamos com saudade de você, ok? Entendeu? Diário da Ceia, Fazendo Arte com Chica Bonita. Um beijo de Ceia. Rose Mieco. Beijo. Se a gente for enumerar aqui, pessoal, a gente passa o dia todo gravando. Todos vocês. Falando desse pessoal maravilhoso aí. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. É isso que nós tínhamos mostrar. Infelizmente, tem as consequências aí. Graças a Deus que veio essa chuva. A terra está molhada, pessoal. É mais economia de energia elétrica. E vamos plantar aqueles 5 quilos de feijão que é pouco. Vou ter que comprar mais uns 10 para plantar, ok? Espero que continue chovendo, né? É, se Deus quiser, né? Vamos ter otimismo e não pessimismo. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.